Mostrando aqui pra vocês, galera Aqui tá com mais de dois meses que não chove Aqui, ó Tá com mais de 60 dias que não chove E muita fumaça aí, ó E o capim completamente seco aí, ó Seco, seco, seco Vou filmar aqui de perto pra vocês verem, ó Totalmente seco o capim, né? Olha aí, ó Tá pra vocês verem aí, ó O gado aqui, galera, tá passando fome Até mesmo o giló morreu, ó Repara aí, ó Até mesmo o giló morreu seco Só tá vivo, só a malva, ó A malva aguenta seca, né? Olha aí, ó Dá pra você ver aí que tá só o barro Praticamente não tem capim mais, ó Tá com mais de dois meses que não chove Pra essa região aqui do Acre Pra vocês que não conhecem, aqui, ó Aqui é o portão, né? Da fazenda E é isso, galera Seco, seco, seco mesmo que Olha aí, ó Né? Olha aí, ó Não tem capim mais Mas o gado aqui tá comendo só Mesmo aqueles capim mais seco Ali tem um Olha lá Tem um boi ali, ó Vou dar até um zoom aqui, ó Olha lá, ó Pra você ver, ó O negócio que meu celular tem um zoom meio fraco, né? Só vai Até dois x de zoom Já fica muito ruim E é isso, galera Mostrando aqui pra vocês de perto Ali é o aceiro da mata Floresta ali Mas é isso Tá muito seco mesmo aqui o clima Né? E o clima é de mais verão, né? A previsão dos tempos aqui É de mais verão pra essa região É, eu creio que O gado vai continuar passando fome Porque Infelizmente, galera Não tem mais capim Não tem mais o que o gado comer, né? E é isso É, eu creio que